Fala, meus cerejos, meus cerejos! Sejam muito bem-vindos ao Minecraft... Aleatório! Vocês viram o que aconteceu aqui? Gente, se liga só. Isso. Vocês estão entendendo? Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Vocês estão vendo o que essa rosa dropou? Vocês estão vendo isso? Não, eu não estou acreditando. Não, sério. É sério isso? Gente do céu, o que essa galinha dropa? Desculpa, galinha. É pelo bem da ciência. Vai ser impossível fazer isso com ela. Eu precisava de madeira, mas como eu vou ter madeira nesse mundo louco? Olha, obrigada. Obrigada, Deus. Mas não é esse tipo de madeira que eu estava querendo dizer, sabe? Gente, olha isso. Isso daqui é basicamente um addon. É como se fosse um mod, mas não é um mod, é um addon. Que faz com que tudo drop coisas aleatórias. Mas como a gente pode ver, as coisas sempre vão dropar as mesmas coisas. Por exemplo, grama vai sempre dropar vaso de flor e dandelion. Mas aí dandelion vai dropar uma coisa totalmente diferente, que no nosso caso é concrete powder. Gente, isso é muito aleatório, não faz sentido nenhum. Quem foi que criou esse negócio? Eu amei. Eu amei. Isso não faz o menor sentido. O que que é isso? E se eu quebrar isso? O que que acontece? Ah, vai ser impossível quebrar isso. Depois eu tento. Isso daqui eu acho que dá pra gente quebrar... Ah, o que? O que? Isso é perfeito. Eu só preciso descobrir como que eu obtenho madeira. Eu não acredito que vai ser tão difícil ter madeira assim nesse mundo. Fala sério. Deixa eu tentar ter madeira de cavalho, que é a coisa mais simples. O que? Sério, não faz o menor sentido. Olha, consegui madeira, gente. Será que existe crafting table? Existe? Olha. Pelo menos algum sentido nessa vida. Será que a gente consegue fazer estique? Ai, gente. Eu acho que a gente vai conseguir ter algumas coisas normais. Ou quase. Tipo, picareta, machado. Tá, vamos tentar pelo menos ter picareta e machado pra gente quebrar as coisas e fazer de pedra. Não sei como que eu vou conseguir pedra nesse negócio. Mas vamos tentar. Eu quero ver se quebrando essa madeira, o que que acontece. Olha isso! Gente, não faz o menor sentido essas coisas. Eu amei. Achei incrível. Será que a crafting table dá alguma coisa diferente também? Socorro! Eu tô muito bugada. Minha cabeça tá assim. Puf! Galinha. Desculpa. O que que ela droppou? Bambu! Bambu! Sério? Bambu e mais alguma coisa que eu não consegui acompanhar. Deixa eu ver. Porque eu tô... Ah, vasinho de flor. Gente, que bizarro! E bambu. Se eu quebrar isso, o que acontece? Pressure plate. E isso daqui dá? Nada. E isso daqui? Será que dá alguma coisa? O que? Se eu quebrar isso daqui, o que que dá? Nada. Ok, tudo bem. Não, peraí. Deu uma coisinha aqui. Ai, botão. E o botão? O que que acontece? Gente! Qual o sentido disso? Sério? O que que a pessoa tinha na cabeça quando criou esse negócio, menina? E terra? Ah, ok. Terra. Não dá nem terra. Como que eu vou obter terra? Não faz sentido nenhum. Eu já testei, bot. Livro. Vaquinhas, pelo bem da ciência. Desculpa. Nada? É sério isso? Desculpa, vaquinha. Pedra. Pedra. Vamos ver o que que dá. Pedra. Cadê minha picaretinha? Eu preciso de pedra. Tomara que pedra dê pedra. Não deu muito bem a pedra que a gente queria. Deixa eu quebrar isso. Que eu quero ver o que que esse negócio dá. Nada? Ou pelo menos quebrando com picareta de madeira não deu nada, né? Vamos ver isso. O que? Nada mais faz sentido nesse Minecraft. O que que tá acontecendo, rapaz? O que? O que? Não faz o menor sentido. Sério. Gente, é isso. Pra quê? Pra quê? Pra quê sentido, não é mesmo? Isso daqui eu já vi, né? O que que dropa? Eu já esqueci. Dropa vários tipos. Então eu posso ficar aqui só quebrando o Concrete Powder e ganhando vários livros encantados. Gente, eu vou colocar esse Adam lá no Minecraft 1.14, na nossa série. Que a gente vai ficar rico rapidão e é isso. Vamos finalizar o Minecraft. Zerar o Minecraft. Acabou. Acabou, fi. Eu quero quebrar tudo que eu tenho aqui pra ver o que que acontece. Isso aqui eu acho que eu já quebrei. Dá nada pra nós. Nada de bom, não. Isso daqui. Gente, eu só quero pedra. Eu quero tentar jogar um Minecraft normal. Mesmo que o jogo não esteja sendo normal, sabe? Impossível. Tá sendo impossível. Você tá doido. Como assim? Como assim? Vaquinha do céu, nada faz sentido. Você sabe como que eu obtenho pedras no Minecraft? Gente! Será que com isso... Lecter, nada a ver, né? Nada a ver. Se eu quebrar isso aqui, nada a ver também. Menos a ver ainda, na verdade. Não, sério. Obter pedra aqui vai ser a coisa mais impossível. O quê? Uma fornalha. A gente conseguiu uma fornalha. Como mesmo? Eu acho que foi com um bloco de argila branco. Pra vocês terem noção. Foi a coisa... Uma das coisas mais complicadas. Olha, uma das coisas mais complicadas que teve até agora foi... Conseguir uma fornalha. Fornalha? E uma das coisas mais fáceis foram livros encantados. Faz muito sentido. Eu acho que eu tô ficando louca. É isso, rapaz. Tá, esse daqui não é o tipo de pedra que eu queria. Ainda não. Não, eu só quero saber como eu consigo pedras nesse jogo. Menino! Eu já quebrei esse tipo de pedra aqui? Eu não lembro. Ok, inútil. Inútil, não quero mais. Vamos tentar quebrar outras coisas pra ver se a gente consegue pedra. Porque aparentemente pedras nesse jogo é algo muito impossível. Ai, carvão. Vamos ver o que que acontece. Quê? Areia. O que que areia dá? Eu tô adorando isso. Não faz nenhum sentido. Eu acho que eu já quebrei um desse. Ah, banner. Banner. Isso daqui. Couro. Couro, gente. Couro. Nada mais importa. Desculpe, família Midas. Mas pelo bem da ciência, eu terei que fazer isso. Perdão. Peço mil perdões. Mil perdões. Desculpa. Desculpa. O que que eles droparam que eu não vi? Ele dropou alguma coisa? Acho que não, né? O que que ele dropou? Acho que foi isso daqui, ó. Smoothie. Sandstone. Inútil. Mas vamos quebrar pra ver o que que dropa. Ah, não. Inútil também. Gente, eu só queria uma pedrinha com dute. Mas isso daqui é impossível. Não dá pra quebrar. Vamos quebrar essa spruce aqui pra ver o que que acontece. Banner. Banner azul escuro. Tá anatecendo. Agora que eu quero ver. Eu vou morrer pra esses bichos tudo. Ai, eu não queria perder meus itens. Eu tô com os itens muito da hora aqui. Então eu vou dar um gamerulho aqui. Keep Vector, tá? Vocês me dão licença. Com licença, gente. Com licença. Ô, velhinha. Será que você dropa lã? Não. Ela não dropa nada. Que absurdo. Eu nem lembro como eu consegui lã, mas eu sei que eu consegui lã de alguma forma. Impossível. Gente, como que eu jogo o Minecraft desse jeito? Não tem como, bicho. Você tá louco. Você tá... Eu não acredito. Isso aqui é pedra? Normal? Não. Ah! Será que alguma folha dá pedra? Não. Dá não. Menino, impossível ter pedra nesse jogo. Eu queria algo pra comer. Ó, eu acho que a gente consegue fazer esse peixinho. Vamos fazer esse peixinho que a gente ainda fica com fome. Eita! Eu vou ter que quebrar a minha fornalha pra levar ela, né? E agora? Ela não vai se dropar. Ah, pronto. Agora eu perdi a fornalha também. Agora eu quero ver como é que eu vou comer. Porque se eu matar o bicho, não vai dropar o bicho. Não vai dropar nada pra comer. Tem mais nada pra comer. Ó, tem esse trigo aqui que dá pra fazer pão. Mas eu não sei se ele vai fazer pão também. Agora eu não sei como é que eu vou fazer também. Que eu destruí minha crafting table. Peraí, isso é ferro? A gente tem ferro! A gente não tem pedra. Mas a gente tem ferro, vocês acreditam? Ó, aqui dá pra gente fazer coisa depois. Coiso, no caso, é crafting table. Porque o meu ressuscitino é muito lento. Rassuscitino. Deixa eu ver o que é isso aqui. O que é isso aqui? É o lão. A gente conseguiu o lão. Com isso aqui, a gente já pode fazer o que? A gente já pode fazer cama. Aí, gente, a gente consegue jogar com isso aqui sim, ó. Muito fácil, inclusive. Porque a gente já tem tudo. Você tá tão ruim. Aí eu queria minerar. Vamos tentar achar um lugar pra nós minerarmos. Cadê os bichos também? Cadê os bichos? O bicho. Isso aí, bicho. Ó, como é que usa esse negócio aí? Eu tenho que ter algo pra recarregar? Eu tô morrendo. Ai, eu acho que tem que ser de lá. Eu tô morrendo. Meio coração. Meio coração. Meio coração. Meio coração. Meio coração. Não tenho nada pra comer. Eu vou morrer. Vou morrer. Morri. 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 Já era pra mim. Já era pra Xeori. Eu não tenho onde ficar pra esperar. Gente, eu não tenho. Ah, socorro. Tô cercada. Ah, gente. É isso, né? Ó, eu vou aprender a usar esse negócio aqui lá naquela área ali, ó. Como é que usa? Ah, não precisa recarregar. Eu não tô entendendo ainda como é que usa. O que que é isso? Ah, um Creeper explodiu aqui. Ah, eu tô quase aprendendo a usar esse negócio aqui. É besta, né? Que chama. Deixa você ser besta. Ah, eu sou muito engraçada. Ó, vou fazer uns lanches aqui, ó. Porque daqui a pouco vai ficar difícil. Quer dizer, já tá difícil, né? Eu já tô morrendo. Ai, ai, ai. Pão. Ai, a gente conseguiu. Eu acho que os crafting fica normal. Só os drop quando quebra, quando mata os bichos, que fica os trem mais esquisito do universo. Tá. Eu vou fazer picareta. Picareta de ferro. Boa. Agora a gente vai quebrar. A crafting table vai vir banner. Negócio inútil. Vamos embora. Vamos achar um lugar pra não esminerar. Mentira. Eu devia ter feito uma cama. Oxe, ele vai ser lerda, viu? Fazer outra crafting table aqui, ó. Pra fazer uma cama. Gente, eu continuo com o mouse, com o botão direito quebrado. Ah, 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 ah. Socorro. Sai daqui. Sai daqui, estrupício. Vou bater nele com a picareta. É o jeito. Não sei se é melhor que essa picareta ou com o machado de madeira. Acho que com nada, né? Vamos ver se nós conseguimos dar uma dormidinha. Dormidinha dos campeão. Os campeão aleatórios, do mundo aleatório. Ai. Ai, a cama. Mãe, eu esqueci que a gente tá num mundo que nada faz sentido. Meu Deus. Será que a gente consegue encantar a nossa picareta? Acho que não, né? Eu tô com um pouco... Tô com um pouco... Como chama o negócio lá? Esse negócio aqui, ó. XP. O que que dá XP mesmo? É uma das árvores, não é? Acho que é essa árvore. Não, não é não. É isso daqui? Não. Não lembro. Minha memória é ruim. Vamos tentar? Acho que com o quanto de XP a gente não encanta... Não encanta é nada. Olha lá. Até pra nomear é o 1 de XP que gasta. Dá pra fazer nada não. Ó, pera aí. Dá sim. A gente consegue 4 de eficiência. Sharpness e protect... Não, inútil, né? Pelo amor de Deus, né, Xeris? Tá me zoando. Você tá querendo colocar protect na bigarida. Não, né? Vamos colocar eficiência. E... Ah, não acredito nisso. Eu não acredito nisso! Oh, sai daqui. Sai daqui que eu tenho arma e eu sei usá-la. Eu acho que nem fui eu que matei, que eu já tava morrendo mesmo. Ah, não! Eu não acredito. Landa, shulker box. Você tá doido. Nada faz sentido. Eu já falei isso mil vezes, né? Foi a coisa que eu mais falei nesse vídeo, que nada faz sentido. Vocês já entenderam isso, né? Ponto, nós temos eficiência! Só quero achar uma caverna cavernosa. Pra gente tentar minerar. E olha no que deu. Areia, 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 areia. Ó, ferro. O que que... O que que tá dropando o ferro? Nada, gente. O ferro não dropa nada. Sabe o que é nada? Nada. Isso daqui foi a pedra normal. Que absurdo! Cacto, cacto, cacto. Nada! Ou será que é porque eu tô negociando com a picareta? Será que é isso? Vamos fazer um teste aqui, ó. Cindy Stone. Nada com a mão. Com a picareta deu. Tá vendo? Tem essas diferenças aí, gente. Tem que ficar esperta aí, ó. Tudo pela ciência. Vamos tentar achar outro cacto. Vamos tentar quebrar cacto com a mão. Pode ser que é porque tá encantado também. Com a mão, vamos ver. Ih, nada também. Cacto inútil. Como é que eu vou pintar as coisas se não dá corante? Olha lá. Ai, o coelhinho. O coelhinho eu não vou testar cientificamente, não. Deixa eles aí, bonitinho. Ih, nós nunca vamos saber o que é que eles dropa. Bonitinhos demais pra morrer. Arbusto de nube. Dropa nether bricks. Escada. Escada de nether bricks. Ó, achei uns ferro aqui, ó. Num lugar mais claro. De novo. Nada. 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 Gravel dá couro. Como assim? E pedra dá... Muro. Murozinho. Nenhum sentido. É isso, gente. É isso. Então, é isso. Não sei nem o que dizer. O vídeo de hoje já vai ficando por aqui. Minha cabeça tá muito... Nem sei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês também ficaram loucos com esse vídeo, deixa o like. Se você não ficou louco com esse vídeo, deixa o like também. E é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Porque tem muitos vídeos muito loucos como esse. E até a próxima. Beijo no coração de todos. Fui. Tchau. 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 Tchau.